Você já deve ter visto em nossa programação algumas chamadas da terceira mostra comentada de dança aqui da Record TV Interior. Estão lindíssimas. E a nossa equipe acompanhou a gravação de uma delas. Vamos conferir os bastidores? Quatro bailarinos que vão participar da mostra foram convidados para esse trabalho, onde cada um vai representar um ritmo diferente. Eu fui convidada para esse trabalho, para representar o contemporâneo. Estou muito feliz. E o contemporâneo representa para mim tudo. É que quando não consigo encontrar palavras para me expressar, eu uso a dança. E a mostra me dá essa oportunidade de mostrar a arte para a minha cidade, fazer outras pessoas participarem também. O aquecimento no início da dança é muito importante, porque eleva a temperatura do corpo e prepara os músculos, o sistema nervoso, tendões, ligamentos e o sistema cardiovascular para os movimentos específicos de dança. O John, que também é coreógrafo, ficou com o hip-hop. Ele ressaltou que o ritmo representa muito mais do que uma dança. O hip-hop, para mim, para quem vive essa arte, é um estilo de vida, não só uma forma de dançar. A gente se expressa através dos movimentos. É uma cultura não muito valorizada no nosso país, mas que atualmente a gente está ocupando um espaço maior cada dia mais. E participar da mostra é importante, porque é uma porta, uma janela que abre para a gente. Talita encontrou a dança há oito anos. Para ela, os movimentos são uma forma de expressão e superação. Embora tardiamente a dança tomou espaço na minha vida, no meu coração, e ela representa a maneira que eu tenho de me expressar e de me encontrar. E para essa chamada nós temos um trechinho de um balé clássico para mostrar um pouco dessa arte que a gente prepara, que a gente ensaia todos os dias, exaustivamente, e se esforça para nos superar a cada dia. Vivian já está na sua segunda edição da mostra. Sua primeira experiência foi no jazz aos nove anos. Eu vou mostrar um pouco do jazz, que foi o primeiro contato com a dança, e eu espero que vocês gostem. A mostra comentada de dança vai acontecer nos dias 30 e 31 de agosto e 1 de setembro, no Teatro Municipal Trianon. E você é o nosso convidado. Com essa chamada eu espero encantar e animar as outras pessoas para virem assistir também a mostra. Vem ver todos. A gente está se preparando e na expectativa. Espero que vocês venham para a mostra. Vai ser muito divertido, muito legal e mostrar um pouco da dança, a importância dela para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí